Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje, gente, quem aí já ouviu o Podbrega? Pelo nome você já entende sobre a proposta, né? É um podcast novo, começou em fevereiro de 2022. Sabe por quê? Antes tinha um programa chamado Bregão do Bonitão. O programa Bregão do Bonitão começou na pandemia, já está com dois anos, ainda tem, por conta do programa. E foi criado também o Podbrega. É apresentado por Asselino Neto, está atualmente no ar, através da FM Benfica, às terças-feiras, às 18h. E tem a direção e produção da AN Produções. Já levou diversos convidados. É o primeiro podcast com esse tema, Podbrega. A gente já falou sobre muita coisa aqui, vários nichos. Asselino Neto, prazer ter você comigo aqui nessa série de entrevistas. Agora, conta pra gente como essa história, como foi que o Podbrega começou. Olá, Magnolia Paiva. Olá, Marquinhos. E aos ouvintes da FM Assembleia. Está sendo um prazer estar aqui nessa emissora, falar do nosso projeto e falar desse filho mais novo, que é o Podbrega. Como você mesmo disse, é um nicho do Bregão do Bonitão, onde no ano de 2020 eu peguei a Covid e tive que ficar no isolamento social, dentro do quarto, e já não aguentava mais tanta live de forró. Era forró pra cá, forró pra lá, e hoje vai ter live do safadão, que era cinco horas de live. Eu disse, não, não aguento. E fui atrás, pedi discernimento a Deus, pra quando eu saísse dali, criasse alguma coisa que o povo gosta e que o povo estava esquecido, que era o Brega. Sempre gostei de rádio. Fui operador mirim de uma FM comunitária no meu bairro, a Mandacaru FM, e de lá pra cá vinham aperfeiçoando, aprendendo novas coisas e tal, e deu o estalo de fazer um programa de Brega. Eu entendi, você já me falou, que a proposta era mostrar o programa, os protagonistas do bairro Ellery. Sim, isso foi pensado... Esse é o seu bairro? Ah, pó de Brega foi pensado com esse intuito aí. Sim. De mostrar o protagonismo. A princípio, sim. Olha, gente, já teve aqui o Caixa d'Água, que foi criado no início também, pra mostrar o protagonismo do José Walter. Do José Walter, eu conheço demais. Conheço muito, né, José Walter. E o Bregão do Bonitão, ele já chegou com um Brega diferenciado. Como assim, Acelino? Isso, quero saber. Pensamos em levar não só a música, mas também clipes, já como eu ia transmitir através do YouTube. Não era só também vídeo, né? Vídeo também. E eu disse, não, mas vídeo todo mundo toca. O que é que eu vou fazer de diferente? O que eu fiz de diferente foi exatamente levar clipes acessíveis a surdo. A forma de acessibilidade, mas também com a gaiatice do Cearenseis. Porque aqui no Ceará, todo corno é moco, e se ele é moco, eu resolvi o problema. E nisso, tive o apoio, não do pessoal da acessibilidade local, e sim da faculdade de Libras do Espírito Santo, que me mandou clipes. Foi mesmo? De outro estado? De outro estado. Compraram a ideia, até o professor Anderson, eu quero agradecer muito, ele deslumbrou o que eu estava pensando. E apostou. O primeiro clipe que rodou no Bregão do Bonitão foi o dele, o Vem Comigo. Até hoje eu toco essa música. Além de ser uma música linda, do Pará, ainda tem a acessibilidade com, em primeiro plano, a tradução em Libras. Que show, hein? Chegou fazendo mesmo a diferença. Totalmente diferente. Acho que saiu do comum, né? Programa de Brega, todo mundo faz. Agora, programa de Brega, que leva clipes acessíveis a surdos, aí eu posso bater no peito e dizer que eu sou o único programa de Brega que toca clipes acessíveis a surdos. Uau! Parabéns, Acelino! Que show, hein? E eu acho que um podcast, assim, como a gente tem muitos podcasts, eu acho que a pessoa que vai fazer um podcast hoje, ela tem que pensar o que vai ter de diferente, porque o comum a gente já tem bastante. É que hoje em dia, o podcast era áudio, né? Hoje em dia é um videocast. É isso que eu estou trabalhando no Podbrega, eu estou trabalhando o videocast. Primeiro era no meu estúdio, na minha casa, e agora estamos na FM Benfica, às terças-feiras, às 18 horas. Pelo nome, né? Todo mundo escuta, pode Brega, só tem Brega. Ou você fala sobre outros assuntos? Magna, olha, como eu disse, é um filho, é um braço do Bregão, mas não leva só Brega. É o Brega puxando também a seriedade? Pode isso? Não, aí tem a gaiatice, você sabe que a gente cearense gosta de uma gaiatice, de uma brincadeira, é isso que a gente deslumbra no Podbrega. Embora que eu esteja falando de política, como eu já levei alguns políticos, né, lá no nosso programa. Eu sei que o programa deve ser, assim, muito engraçado, deve ter muita coisa engraçada, mas com esse diferencial que você faz, o que mais as pessoas encontram no seu podcast? Encontra a nossa linguagem, não falo como radialistas, tento falar gírias do povo, pro povo e para o povo. E ainda tem a participação deles também. Enquanto tá rolando lá o videocast, faço ao vivo, você pode entrar e fazer pergunta pro nosso convidado e a gente repassa. Mas quem tá no shopping, a rádio funciona dentro do Shopping Benfica. Essa interação é com os ouvintes ou tem interação também do pessoal que tá no shopping ou não? Lá no shopping é engraçado. O nosso estúdio, ele é um estúdio de vidro. Então quem tá passando pelo shopping, vê ali o entrevistado, passa, dá tchauzinho. Alguns, tenta abrir a porta, mas a porta é sempre fechada, né? Rapaz, eu vou querer entrar, porque quem trabalha em rádio, ama rádio. Eu não vou conseguir ficar... E você já é nossa convidada, viu? Você faz o Bregão do Bonitão, ainda existe? Como que é? Qual é a diferença do programa pra o podcast? O programa, ele dá oportunidade a você que é cantor, compositor, mostrar suas novas composições brega, ou o pessoal chama de brega, que são músicas populares, lindas, que falam de traição, falam de amor, de uma certa forma, e que tava perdido no tempo. Tipo, lá eu toco o clipe de 1942, que é do Vicente Celestino. Esse é o diferencial do Bregão pro podcast. No podbrega, a gente tenta levar assuntos da atualidade de uma forma mais leve, mais tranquila, uma forma que dê voz e vez pra quem queira mostrar o que você faz. Não é obrigatório ser famoso. Tem podcast aí que só se preocupa com famosos, com gente que tenha seguidores. E o podbrega não. O podbrega, ele veio pra tentar dar vez e voz a quem não tem. E a quem tem também, pode ir lá e conversar, e brincar. Acelino, só pra esclarecer mais, como que é? O programa? O programa acontece aos domingos. Ah, isso que eu queria saber. Aos domingos, a partir de meu dia, programa Bregão do Bonitão. Tá. Que é aquela hora que o pessoal tá doido pra tomar uma, né? É. Então, tomando uma, escutando um brega, acho que é o que todo mundo gosta. E o podcast é sempre às terças-feiras. Terças-feiras, às 18 horas. É feito todo ao vivo. Os dois programas são ao vivos. Tanto o Bregão, quanto o podbrega. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. E vai pras plataformas, assim, sem edição, sem nada, do jeito que saiu, a gente pode acompanhar. Já ouviu falar, aquela velha frase do grande Faustão, quem sabe faz ao vivo? Isso, com certeza. Ou com erro, ou sem erro, vai pra de qualquer maneira. E a duração, é? Duas horas de programa, de ambos, né? Duas horas de programa e duas horas de podcast também. Uau! Agora me conta, dentro do seu nicho, você acredita que tem um bom engajamento? Sim, o pessoal se identifica muito, principalmente quando você fala do brega, né? Porque quer queira, quer não, por mais que você tenha um gosto musical diferenciado do brega, se tem o maior gosto, seja o rock, o pop, tal e tal, mas quando toca a música brega, tu já conhece. Já te traz à memória alguém da tua família que escuta brega. E é esse o grande, a grande diferença, assim, pra gente que gosta do brega. O Arcelino é filho de um colecionador de vinil de forró. Olha! Meu pai é o segundo maior colecionador de vinil de forró. Tempo de Luiz Gonzaga e Marinês. Eu cresci nessa vibe de gravar a fita, é o novo, do tempo da gravação da fita. É do tempo do Marquinhos. Apagar a fita e regravar, né? Pegar o disco do pai pra limpar. Ir atrás de agulha pra poder botar na radiola. Na radiola, na famosa radiola. E o programa, ele tem um... Agora não, que tá na FM, né? Na FM Benfica. Mas eu tenho um cenário de bar em casa. Então, ele rolava dentro de uma bodega. Uma bodega de interior. Pra você ver, no meu cenário, eu tenho do que chute a lamparina. Que massa! E ainda mantenho esse cenário na minha casa. Agora, tudo é feito lá no estúdio da rádio no Shopping Benfica. Você não faz mais nada em casa? Vou voltar agora com um talk show de casa. Ah, é? Como é isso? O talk show, já pra aproveitar o cenário, vai se chamar Papo em Bar. A Celina, agora falando aí do seu podcast, o Podbrega, tem retorno financeiro? A gente tem o apoio de alguns comerciantes. Quando era em casa, era mais fácil, né? Sério? Porque o comerciante do entorno de casa sempre nos ajudou em recebido, pra gente receber bem os nossos convidados, receber a pizza, kit festa e várias outras coisas, bolos, salgados. E sempre a gente fez a divulgação desses comerciantes locais. Quando migramos pro shopping, que pra gente já foi um salto, o povo do próprio shopping, o comerciante do shopping, não compra ideia. Ai, que pena. Mesmo assim, ainda consegui manter alguns apoios do meu bairro. Certo. Ah, Celino, eu queria que você explicasse um pouco essa sua relação de rádio com podcast. Você não é tão velho, você não é antigo, mas você fala de coisas como se você já tivesse vivido muito. qual é essa relação e como é que você vê o brega? Tava precisando de algo assim pra levantar aqui no nosso estado? No estado do Ceará, o brega já não tava sendo escutado. A mesma coisa aconteceu lá no Pará. Muito forte o brega no Pará e eles já não estavam mais escutando o brega. E houve uma revolução no Pará onde uma banda, que hoje em dia são meus amigos, chamado Vingadores do brega. Fala Vingadores do brega, o pessoal pensa logo no filme, né? Os Vingadores. Mas eles se vestem de personagem, mas não tem nada a ver com os Vingadores da Marvel. Tá. A mistura de Batman com Homem-Aranha. E eles fizeram justamente o que eu fiz aqui no Ceará. Se reuniram pra tentar vingar e voltar o brega de novo. Nisso, aqui no estado de Ceará você tem nomes e renomes do brega. Silvino Neves é um. Isso, eu tava pensando no Silvino. Paulo Roberto é outro. Matéria-prima. Uhum. E vários outros. Mas o povo não tava, né? Querendo mais escutar brega por conta do ataque do forró. Forró dos anos 90 cresceu demais, 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 demais. até engolir as nossas músicas regionais. O forró de hoje em dia tem duas características fortes. Uma, denegrir a imagem da mulher. Que eu acho isso absurdo. O brega, por mais que ele fala, ele fala de uma traição que o cara viveu ou de uma traição que... Normal, todo mundo passa por isso. Talvez tente até consolar, né? O brega tenta consolar. É a forma de consolar mesmo. E o forró hoje em dia já não é mais o forró porque quando você coloca a palavra forró o que vem em mente? A sanfona, o zabumba e o triângulo. Me diga onde é que estão o sanfoneiro, o zabubeiro, o triângulo em uma banda de forró de hoje em dia. Acelino, você vem inspirado por quem nessa questão do brega? Inspirado pelo meu pai. É? É. Como é o nome do seu pai? José Pereira de Souza, nosso querido JPS. Como eu te disse, sentava lá pra gravar fita com ele, né? E você tem o apoio dele no programa, no podcast? Tenho. E aí, a gente perdeu há pouco tempo o Ivan Peter. Ivan Peter. Pois é. É considerado um brega? Com certeza. Grande cantor. Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Me conta mais, hoje você tá aqui nessa oportunidade de mostrar o pó de brega. qual é um sonho fazendo esse podcast que você disse que o brega tava sendo engolido pelo forró. Aonde você pretende chegar? Magnólia, na hora quando eu comecei o brega, já comecei de uma forma a pensar o que era que eu poderia fazer de totalmente diferente. Eu consegui levar um programa de brega pra fazer numa barraca de praia. Você já imaginou? Um brega na praia? É. Um brega beach? Gostei do nome brega beach. É bem diferente. Mas foi esse foi o tema que eu levei do programa. Consegui levar lá pro Cumbuco. A gente fez a gravação ao vivo até com o Mago Filmes que foi das imagens. Acho que você deve conhecer. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Você conseguir levar Tato Júnior pro seu programa na praia. Ele ficou besta porque ele tem um programa na TV Metrópole onde nunca foi pensado um externo dessa forma. Enquanto o louco do Arcelino com o programa no YouTube levou o programa pra uma praia. Mas não foi só na praia. Também levei pra dentro da Secretaria de Agricultura a nossa querida Expo S. fiz um programa lá dentro lá dentro tem uma bodega que é do bigode que é uma maravilha uma bodega do interior com panelada buchada sarraboi essas comidas lights né que não faz mal eu gosto de panelada pronto e o que foi que eu fiz levei o brega lá pra dentro se eu tô falando de brega onde tem o chifrudo quem é chifrudo né o boi então a Secretaria de Agricultura expo essa a gente tava em casa né é sim com certeza o boi é chifrudo dessa vez é com certeza e o meu sonho ainda fazer um programa de brega dentro de um teatro a minha a minha vontade mesmo hoje em dia como diretor e produtor de podcast eu consegui fazer um podcast voltado aos surdos onde seja apresentado por surdo entrevistado seja surdo e fazer a inversão em vez da primeiro plano tela cheia eles e lá no cantinho lá alguém fazendo a tradução pra quem escuta pra quem não conhece a Libras entendi você quer fazer o contrário do que já é feito o podcast inverso podcast inverso uau da vez e voz ao surdo porque é um público também claro e não tem né não tem e o que que tá faltando pra você começar isso tá faltando eu achar a pessoa certa pra poder apresentar esse programa ai Arcelino que show viu parabéns essa é a preocupação você já levou vídeos né sim pra o seu podcast sim agora deixa eu lhe dizer o porquê porquê eu já tive uma namorada muda eu tava aqui pensando se tinha alguém na casa dele alguém da família né se ele vivia assim ah então você já teve então você e levei estifre dela e foi mal agora só tem uma vantagem saiu contando pra ninguém né gostei é a gatice do Cearenseis é é mas terminou se dando bem né claro com certeza Acelino Neto muito legal conversar com você não tem como não rir deixa eu dizer uma coisa por que as pessoas devem conhecer o Podbrega pra ver um podcast diferente com o dialeto do Cearenseis com a gaiatice do Cearense e levando uma história legal do cotidiano de uma forma mais leve essa é a nossa proposta parabéns meu amigo continue com a sua proposta e vai atrás de realizar seus sonhos viu você pode acompanhar o Podbrega na FM Benfica no Youtube também no app da FM Benfica nas principais plataformas de áudio no Instagram você segue no arroba pod.brega também no Instagram da FM Benfica que é o arroba FM Benfica e também o Podbrega tem um canal não é isso? sim é um canal do Podbrega do Bregão do Bonitão é um canal da N Produções é quem nos produz quem nos dirige é quem toma de conta das nossas redes e dia 1º dia 1º passado a gente lançou a nova roupagem do Podbrega o novo símbolo do Podbrega e no canal Bregão TV então bom papo excelentes conversas e bom divertimento também boas risadas com certeza viu Celina muito obrigada querido pela sua participação aqui conosco amei conversar com você obrigado Magnolia obrigado a todos da FM Assembleia sucesso brigadão 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 mesmo esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva edição de texto de Rafael Luiz Azevedo edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César compartilhar iniciativas esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete com você no centro das discussões do Ceará do Ceará do Ceará do Ceará do Ceará do Ceará do Ceará